Música Música Então, primeiramente, a gente tem que ficar de fato na recomendação, não é importante a gente falar sobre o que se trata da recomendação, mas ela faz parte do domínio AELS, que se trata da inteligência coletiva. Logicamente, a inteligência coletiva está associada à web, então, hoje em dia, há uma grande quantidade de usuários, usuários na internet, grande quantidade de usuários na internet, seja divulgando materiais, seja comentando posts, vídeos, conteúdo na internet. E também vai ter uma grande interação do usuário na internet. E isso acaba fazendo com que, antigamente, o usuário recebendo informação e vira o vendedor de conteúdo, a partir de agora, o usuário vai começar a contribuir com esse conteúdo. O pessoal muito chama da web 2.0. Mas a gente também tem agora, já chegando a essa nova moda que falam, que é a web 3.0, que não só aprende agora os usuários, não só também as aplicações e os websites, mas também vai ter um terceiro componente aí, que é a web semântica, que vai tratar de adicionar, gerar contexto, ou seja, pegar o que é o conteúdo gerado para o usuário, gerar o conteúdo gerado para essas aplicações e transformar informação útil. Ou seja, informações que sejam importantes para o usuário, de forma geral, os sites são feitos para ajudar o usuário aqui no final. Então, isso de alguma maneira, esse conteúdo gerado, acaba gerando essa inteligência, que se chama inteligência coletiva. Então, a ideia da inteligência coletiva é exatamente, pegar essa informação coletiva, que são os usuários que estão compartilhando informações, e de forma, logicamente, uma forma aplicada, aprimorar uma aplicação. Seja uma aplicação web, ou seja uma aplicação desktop, ou seja, da web, porque a web hoje é um cenário que tem que ser cada vez mais conhecido. Então, a ideia, né, é o seguinte, né, que o usuário, um pequeno usuário, um quadro público, ele tem poder de influenciar outros usuários, né. Seja ele através de resenhas, seja de avaliações, de comentários, seja através de notas, que você gostou de um vídeo, você vai lá e vai pra lá com uma nota pra você dar um vídeo ou um conteúdo que você assistiu, seja através de recomendações, que aí também você também faz comentários, né, recomendações para seus amigos, conhecimentos, conteúdos, ou com blogs também, né. Então, tem várias maneiras de você interagir com os outros usuários. E esses usuários, né, também, eles são influenciados, né, então, de certa forma, eles também influenciam esse usuário que recomenda, e tem um único sentido contínuo, né. E esse processo aqui, né, que fica contínuo, ele é minerado. A gente geralmente tem lá um impostório, né, um outro dado, geralmente tem um serviço lá, que fica bem as informações que vai ter que formular o conteúdo para o usuário, né. Se a gente olhar pra você bem aqui, de uma forma mais completa, né, o usuário, ele tem lá, ele é, que poxa, geralmente tem um perfil, tem um perfil, um perfil, um profile do usuário, que vai ter os gostos, os interesses aqui, né. E esses perfis, né, que são, automaticamente, recebidos como entrada dessa grande máquina aí, que eu chamava de minerador, né, que eu chamava de agregador de dados, ele vai conseguindo fazer com que ele pegue esse conteúdo gerado pelo usuário, ou seja, contribui dessa interação entre usuários, a fim de dar um conteúdo personalizado, né, que é, de fato, o conteúdo que o usuário deseja, né. Então, a gente tem aí uma série de aplicações aí, né, que você pode gerar com uma inteligência coletiva, né, eu contei aí diversos aí, que você tem documentações, reviews, blogs, busca, pen clouds, processamento de linguagem natural, clustering, né, processamento de digitalização, informações novas, então, tudo isso aqui, você pode associar isso à sua aplicação, né. Especificamente, a gente vai falar aqui, que é a nossa palestra trata, que é essa conredação, né, então a gente vai falar como toda a recomendação pode ser feita, principalmente como isso pode ser feito por parte, né. Pra vocês terem uma ideia aqui, esse é um projeto que eu tô me dando trabalho lá no Facebook, que é o cenário brasileiro, é um projeto até passado, a gente tem uma rede social pra concurseiros, né, então a gente tá aplicando muito as nossas ideias, né, essas ideias que a gente tá trabalhando no Facebook, me ajudado, tendo aplicado essas ideias no nosso projeto social, uma rede social pra concurseiros. Então, nível nacional, você pode ter lá, né, como você pode perceber, que tem uma série de possibilidades que você pode entender com a inteligência coletiva, até inclusive numa rede social. Então, você tem a possibilidade de ter amigos, né, como você pode ter uma recomendação de amigos, você pode ter uma recomendação de grupos de estudo, que é um barrigador com o seu interesse, pra que você tá querendo fazer um concurso. Você pode ter esse tipo de conteúdo criado pra você, de forma inteligente. Então, o conteúdo personalizado, né, ele deve estar junto a você conectar com os usuários. Então, não só a rede social como essa que a gente tá falando aqui, mas tem essas outras redes sociais que estão investindo nesse conteúdo. Oput, Facebook, todas elas estão investindo nessa tecnologia. E aí, eu vou fazer trazer esse tipo de conteúdo, você é uma rede de rede social, por quê, senhor? É, de concurseiros, nível nacional. Pra juntar os concurseiros, uma rede social, pra juntar as pessoas que querem as casas de impulso público, até passar por tudo. Né? Já tá no lado, tá no sinal. Então, as ideias, né, então a gente tem lá, você não tá me dizendo aqui, mas a gente tem ideia das recomendações sociais, né, ou seja, é os meus amigos e a minha família lá, que vai estar lá, pessoas que eu conheço, ou pessoas desconhecidas, que vão sugerir coisas pra mim, por exemplo, esse caso que eu tenho que ler a lei. Eu não sei o que eu vou ler, se geralmente eu vou ler um bom conteúdo de livros, eu fico aceso no indeciso, pô, vou ler o que eu vou ler agora. Geralmente, eu não sei, aceito as minhas opiniões de pessoas, familiares, amigos, pra receber esse tipo de comentário. Vou falar, lê esse livro aqui, esse livro é denso, esse é interessante. Essa pessoa já deve conhecer mais ou menos o seu gosto e seu interesse. Né? Então, logicamente, que esse é um pouco interessante, né, lógico que cada dia mais as empresas estão investindo nessa questão, não só uma recomendação com máquina, mas uma recomendação que seja mais ou menos possível. Quem tem realmente o que você é? São as recomendações sociais, né, e tem as recomendações sobre interação, né. Eu falo que é essa que a gente tem a mais clássica hoje, que é aquela que você vai lá, né, você, o que você deve ler? Geralmente, você vai lá e marca diversos livros que você leu, o nome do social lá, o nome do site, e a partir desse histórico que você tem, essa interação que você tem com esse site, ele começa a pegar essas entradas, e chega a sair desse, que são livros que você pode mostrar, baseado no seu histórico. Então, é uma coisa, um interacional, né, você interage com o site, pra que o site possa trazer conteúdo interessante pra você. Então, essa é uma maneira de recomendação clássica, né. Então, a gente tem que levar essa questão dessa importância da recomendação hoje, cada vez mais a gente passar de uma era que é de busca, pra uma era da recomendação, ou seja, não só a busca, mas o nosso problema. A gente quer mais achar o que a gente tá procurando, mas de uma forma que seja o mais relevante possível, né. Então, até o blog estudioso fala que muitas vezes a gente só sabe o que quer depois que você mostra ela. Não tem uma pessoa que tá mostrando a você, não tem uma empresa que existe, né. Então, o Chris Santos, que é um livro da Caba Longa, ele fala, né, que a gente tá saindo a era da informação, pra entrar numa era da recomendação. A gente tá cada vez mais importante. Então, qual que é a recomendação? Esses aqui são alguns dados, né, que a gente vê que cada vez mais empresas, grandes empresas têm investido em recomendação. A Netflix aí, que é uma grande empresa mundial de vídeos, DVDs, ela tem grande parte de suas vídeos alugados por causa da recomendação. A própria Google News, que é um site que é verdadeiro de uma recomendação, e 38% das notícias mais aplicadas vêm de recomendação, como sugere, de liste. O Amazon, o principal é o que é conversor mundial, vem grande parte das suas vendas vêm por causa da recomendação. Então, vem hoje cada vez cada vez mais relevante essa questão da recomendação, e se eu vier em poucas, sempre em redes sociais, né. E a gente também tá sobrecarregado de informação, né. Hoje em dia, enfim, você, eu mesmo, sou o maior usuário de uma vida, de uma vida assim, então eu tenho que parar de seguir, porque senão não dá conteúdo. Tem muita informação chegando, tem milhões de artigos e postos todos os dias, milhões de músicas e livros e filmes novos, milhões de ofertas e promoções, você não tem que dar conta, é uma sobrecargação de informação. Então, é necessário você ter alguém de filtro, alguma coisa, algum aperfato que consiga ficar essa informação. Chega um conteúdo aí um pouco pra você. Então, o que você pode recomendar? Aqui eu vou ter alguns exemplos, mas tem muito mais, né. Ver contato de rede social, música, restaurante, tem até namorada que sai com as pessoas, tá no lugar, tem muito difícil de namorada. Então, então, tem uma série de opções que você pode recomendar, né. Mas então, beleza, então eu falei aí como é a ideia da formulação, mas como é que ela funciona, como de fato ela funciona, né. Realmente o que ela faz, né, assim, a recomendação básica, de fato, ela tem algumas etapas dentro, um dos estudiosos da área, ele dividiu, assim, em etapas mais genéticas da nossa rede, ele se subiu em várias outras etapas. Então, a ideia, né, é a partir do ponto, né, que você quer saber, você quer receber uma recomendação no meu lista, que você quer receber do seu interesse, né. e vai ter lá um modelo, mesmo que seja um modelo baseado em terminais, algum modelo estatístico, que consiga predizer, né, baseado em entrada do produto, saber quanto, como, como ser bem ou mal, bem ou mal do conteúdo. Você tem lá um modelo baseado em que pode ser, os modelos clássicos que essa frase vai falar, aquela fritagem colaborativa, fritagem com conteúdo, tem os modelos baseados em terminais, que são também, também tem bastante organizado estatístico, tem investido também muito nessa parte da recomendação, né. Então, a ideia, né, que você lá vai sugerir, né, é uma, lógico, uma lista de você, depois que você tem esse modelo, essa base de dados ali, com esse modelo treinado, e esse modelo pegando esses itens que você tem o seu interesse, criando notas, valores, né, ordenados, ele vai começar sugerindo esses itens que foram ordenados, seja pra usuário ou também pra um produto, né. Mas logicamente, né, hoje em dia, o investimento também, é não só trazer a lista de usuários, pra explicar ao usuário por que você recebeu aquela recomendação. Se você parar pra perceber, vários sites em e-commerce, como no Amazon, e mesmo já avisaram, você, você tá comprando, ó, eu tô te recomendando esse livro, porque outras pessoas também contaram esse livro, então, recomenda esse. Então, é necessário essa motivação. Deve ter um pouco de site aí que você conhece, o Gap Blue, que é um sacerdote que tá bombando nos EUA, que é de recomendação semântica, e eles utilizam muito isso aqui. Então, ele diz lá, não só recomenda, mas tem um tipo de que ele recomenda, os amigos que eles seguem, mas não? Cat Blue. Cat Blue confirmou isso. Certo? Então, logicamente, depois que você tem essa recomendação, você, logicamente, tem o feedback, né, que é um processo que ele vai recomendar, mas você dá um feedback, você dá um obrigado, mas é sempre bom pra você ajustar isso no livro, pra que ele possa cada vez mais aprender com o seu grupo. Afinal de contas, o seu gosto pode ser agora, e pode ser daqui a 10 anos, mas você pode mudar. Natural. Então, esse aqui, né, é um tipo de exemplo de fitagem, né, que é baseado por conteúdo, né, qual é a ideia? A ideia de fitagem baseado por conteúdo, é dar um usuário, e dar um conjunto de itens, né, nos nossos casos tem um pouquinho de pinhos, ele conseguir, né, pegar os metadados, de cada um desses itens, né, de cada um desses itens, e verificar a similaridade desses itens. ou seja, pra ver como eles são similares, ou como eles são semelhantes. E a partir daí, ele vai recomendar esses itens, né. Então, por exemplo, assim, se eu postei em Duro de Matar, né, que é um filme de ação, e Duro de Matar é bastante similar com Armageddon, que tem Duro Suíris, né, tem que ter dados em comum, então, só baseado nessas características de metadados, ele consegue recomendar. Duro de Matar, então ele vai ver lá que a Armageddon é um grande alto, e assim, da realidade, você tem que recomendar esse aqui, né, baseado, logicamente, no nosso sistema. Então, esse aqui é chamado filtragem baseado com Du, no nosso clássico. Entendeu? E tem, logicamente, tem alguns problemas, né, com essa área, principalmente, se você tiver pouco metadados, logicamente, a vendência aqui vai ficando mais pobre, a realização. E também, pior ainda, se você for trabalhar com áudios e imagens, é necessário que você tenha que fazer até processamento de sinal, em cima da imagem, em cima do áudio, pra poder ter recomendação. Então, tem uma empresa, lá nos Estados Unidos, que é a Econest, trabalha com API pra fazer a recomendação em cima de música, pra explicar, vamos lá, vamos lá na música, ver sinais, padrões de sinais da música, pra ele ficar, se é uma música relaxante, se é uma música progressiva, e se é uma música mais recortafórica, pra trazer isso lá. Né? Por dar somente, essa questão do problema, que é os dados especializados, né? Ou seja, se é uma pessoa que nunca gostou do sushi, né? Então, ela não vai poder receber o melhor sushi na cidade. Então, só porque você, claro, porque naquele caso, eu gostei, na margem de tudo, mas agora ele vai me recomendar pra ir assimilar, mas se eu nunca gostei daquele sushi, daquele líder, ele pode ser que nunca receba aquele negócio. Então, esse é um problema também desse problema, desse conteúdo. E tem até o Efect Portfolio, que é o Portfolio Effect, que falam, né? Porque só porque eu vi um filme de sushi. Por exemplo, um filme lá na sushi. Toda criança, uma vez, eu vou mostrar pra sempre o que ele fez. Então, ele vai começar a recomendar a todos os sonhos de sushi aqui no ano. Né? Ou seja, vai variando também. Essa questão da degradação. Né? Então, baseado nisso, tem a questão outra, né? Que é outro clássico de fitagem, que é a fitagem colaborativa. Né? Já aí, ele sai do aspecto de litros, e entra no aspecto de singularidade entre usuários. Ou seja, ele tenta agora basear no que usuários similares, ou seja, se for uma pessoa que gosta similares que eu, então, ele pode fazer esse conteúdo que esse pessoal gosta para mim. Então, passou a sair dessa área de conteúdo. É, conteúdo para sair para o usuário. E até que uma questão, hoje, se vocês pararem para ajudar essa área, se você quiser ajudar, vão perceber que a fitagem colaborativa é mais utilizada hoje. Até porque a questão do desempenho. Porque, quero que não, você não vai fazer um desempenho com singularidade por item, você vai variar todos os índices. Então, é um custoso esse processamento. Você fazer uma fitagem colaborativa, você só vai ter uma fase que se chama celular, que é a fase de pré-concessamento, você vai pegar só os usuários mais similares a você. Então, você não vai usar produtivo, você vai usar um pedaço de similares. Nesse caso, você está usando o envio da recomendação direto do usuário, se o usuário recomenda para o outro direto ou não? Você vê que os dois... É, se os dois tiverem similares, gosto de ver o produto, ou gosto de produzir similares, sinceramente, o Marcelo, ele não marcou. Ele não acabou. Exatamente. Exatamente. Ele vai basear, geralmente, tem que eu falar desse aqui, o índice. É, vai ser detalhe. Exatamente. E aqui nesse caso, esse primeiro prazer aqui, se o Marcelo gosta de produzir, se ele não é assimilar ao Luciano, então, logicamente, tem um monte de qualidade ao Luciano. Esse aqui é o mais utilizado. É, o que é o mais usado hoje, o que é o mais usado hoje, os grandes sites. Também tem uma coisa que mistura duas coisas. Exatamente. Eu vou falar agora, né? Igual o que é feio em paz, né? Eu vou falar desse aqui. Aí, o que acontece? Aí tem a vantagem do colaborativo do usuário, desse colaborativo de 52, tem colaborativo do usuário, que foi criado pela Grupo Inglês, lá, um estudo, lá, que estava funcionando essa parte de uma recomendação em 94, que é uma coisa com isso, que é a recomendação no ar, que é muito interessante. Então, a ideia, ou seja, se você tem mais pessoas sem gostar do filme, você pode me dizer o quanto eu vou gostar, o quanto eu vou gostar desse filme. Então, a ideia aqui é encontrar itens que você possa gostar porque os seus amigos gostarem. O foco é o seu amigo. Se os seus amigos gostarem, as pessoas se ligadas a você, então, faz o conteúdo que ela gostou pra mim. Essa ideia é baseada no usuário. E é baseada por item, que essa aqui foi criada pela Amazon, que deu, o Amazon, porque ela fez esse colaborativo muito, que foi criado pela reunião, que aconteceu muito. porque ela viu não muito o sustentação dela dela. Porque agora, ao invés dela procurar todos os usuários, ela procura só os itens. Ela foca nos itens dos quais, se eu gostei desse item aqui, ele vai pegar todos os usuários que gostaram também desse item. Ele vai trazer todos os fungos, baseados só nos usuários que gostaram desse item. Porque no aspecto, no laborativo do usuário, eu vou olhar todos os usuários. No aspecto por item, eu vou olhar só o meu item que eu gostei, ele vai pegar todos os usuários que também gostaram desses itens, desse item, e você tem que pegar todos os outros itens que gostaram desses usuários. Você vê que tem o meu processamento. Então, essa é a ideia aqui. Então, você assiste vários filmes, fracos e bons. Você vai me recomendar assistir com alguém aí. Então, a ideia é que você possa gostar, eu aceito um traíbes, né? Que você possa gostar porque você gostou de outros similares, ou de outros similares aqui. Então, qualquer tipo, faça esse item. Aqui, quando você vê similares, é que muitas pessoas também gostaram. Exatamente. Exatamente. Não é metadado. Aí, tem a questão que eu vou falar agora, que é... Eu vou... Eu vou lançar isso aqui, né? Porque tem essa questão aqui, porque ele também é muito clássico, assim, eu digo, se não, foram soluções para o Netflix, que foi uma competição que o Netflix fez, para tentar melhorar, não sei se tem recomendação deles. Então, ele tem uma base de dados, informecer os usuários, e pedir para que, quem conseguisse, ganhar um milhão de dólares. eles lançaram esse ver em 2001, em 2006, um velho que óbvio, um velho que óbvio, lá no estado de risco, conseguiu, conforme vários pesquisadores juntos, conseguiram metrar em 10%, a melhoria de performance em 2001, e o sistema de recomendação deles. Os sinais, eles usaram o melhor de cada uma das técnicas, o melhor de usuário, o melhor de colaboradores do item, e o melhor de metadadas, e juntou os três, que foi um novo, então foi o Interforce lá, desempenho nessa técnica. E tem uma outra solução também, que acabou sendo usado, muito utilizado, que é essa questão da atoração do matriz, que por exemplo, aquele caso aqui, nesse exemplo aqui, vamos dizer que você assistiu muitos vídeos, milhares de vídeos, né, mas o que acontece, quando você tem milhares de vídeos, desses vídeos, que você for usar para fazer conteúdo, quando você compara todos os itens, você tem uma matriz de muito, um milhão de metade, uma alta dimensionalidade, isso pode ser muito luxuoso. Então, a ideia aqui, é tentar comprar uma matriz reduzida, né, que possa resumir, sem perder, de qualidade, as características, ou seja, se você conseguir pegar todos esses itens, e agrupar eles, por exemplo, em dez minutos, de acordo com o gênero, ação, a leitura, romance e tal, então essas dez características, elas sejam suficientes, para que seja gerada uma reforma da sua qualidade, então, ela é onde, e, né, tem o cachorro de desempenho, que você consegue melhorar bastante. Então, essa aqui também é mais utilizada, então, essa aqui também é mais utilizada, então, essa aqui também é mais utilizada, essa aqui também é mais utilizada, porque, senão, eu vou falar até no futuro, o grande impacto que trabalha com isso, para fazer isso aqui, né, como eu falei, a tutela estimulativa tem essas questões, a questão da estabilidade, por exemplo, se tiver muitos usuários, é meio complicado, se tiver um barato de diversos usuários, e você acaba decidindo um pouco custo, também, né, os dados espaços, a questão da matriz, então, nem todo mundo gosta de tudo, então, geralmente a matriz que você vai gerar, vai ter cheio de espaços brancos, então, eu estou introduzindo, eu mostrei, o usuário mostrou, né, tem a questão também, muito problemática, que é o Word Start, a partir da feira, né, recomendação, então, geralmente, eu sou um usuário novo, eu entro no sistema, e agora? Ele vai me recomendar, a última possibilidade, se eu gostei do livro, lá, e do Amazon, eu vou falar até técnica língua, não consegue juntar o vídeo, tem a questão da popularidade, então, por exemplo, só porque todo mundo leu o livro, não necessariamente, eu vou mostrar do livro, então, essa questão também pode enviesar, a recomendação, e tem também, até a questão de hacking, por exemplo, significa o que? Isso porque, é uma pessoa que lê, reporta, e lê pra maçuta, necessariamente, você não vai querer receber pra maçuta, eu não lê, eu lê, eu lê, eu lê, eu não vou receber pra maçuta, a criança, então, tem uma série de questões assim, logicamente, cada um, interpretando, por fim, tem a fitose colaborativa, ou seja, a gente consegue combinar, a gente consegue combinar, tanto, a questão da recomendação do usuário, com a laboratividade, como também a questão política, e, logicamente, tem uma camada intermediária aqui, que, normalmente, hoje, tá se focando muito, que é o uso de uso, de cofissionalism, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, de conhecimento, a fim de pegar essas características, esses metadados, não só o problema de metadados, como também pegar as avaliações entre os usuários, e tentar agregar essas duas informações, a fim de gerar a recomendação. Então, esse aqui é um grande parte do nosso aspecto, então, o que tá funcionando muito, essa parte aqui da sustentação, né, o sinal, não trabalho investidável, e por uma aplicação prática, de uma das, de filtragem íntegra, que é o uso de dados simbólicos, vou falar um pouquinho, tá bom? Então, essa ideia aqui, de você tentar combinar muitos métodos, e acabou criando não, não são soluções, não tem o sinal, ou deve fazer essa competição, então, uma filtragem íntegra, do que você traz o problema dele lá, ele vai dar bastante sentido. Sim, certo. Beleza. Falei aqui dos conceitos sociais, como é que funciona a recomendação, mas e o Python? Como é que eu vou aplicar isso no Python? O Python tem uma série de bibliotecas indústras aí, o que que pareça, em Python, você não vai experimentar, fazer só a recomendação, antes de você chegar à recomendação, é uma série de livros que você vai utilizar, né? Então, normalmente, tem alguns bibliotecas assim, porque são as que vão ser mais usados, principalmente, quando você vai trabalhar com uma web, então, geralmente, você vai ter que trabalhar, logicamente, com um protopólio, com um HTTP, com um HTTP, zero protopólio, XME, principalmente, se você for parciar esses dados, com um banco, então, geralmente, você vai ter um momento para intercambiar essas informações, seja por meio de metadados utilizados no XML, com metadados, agora, que fica bastante com o meu web, que é agora o JSON, né? que é um computador tradicional recente, glitter, que é esse último, que a gente tem bastante desse modelo aqui, que é, apertando, aplicações, HKNL, URM, então, tem uma série de bibliotecas aqui, né? E tem uma série de modos, né? Se a gente parar aqui, com uma listadora, eu vou falar, tem alguns especificamente, mas aqui você vai, tem uma série de modos que você vai trabalhar, desde, trabalha com o MemoraCast, que é importante você ter, a recomendação de cache, vai ficar, porque a minha recomendação, ela não muda, instantaneamente. O sinal, eu já tenho um documento, eu tenho um pessoal lá, do federal, que estava fazendo um projeto lá, e eles estavam tentando fazer a recomendação online, ao vivo assim. E a recomendação não ia, porque, se ele fosse uma recomendação, quando o cara desse uma aquisição, ele ia fazer uma recomendação, processar todo o processamento, em uma hora. Mas, para você fazer isso, tem que ter um tipo de documento boa. Geralmente, a recomendação é feita offline, ou e atualmente, ou se você tiver um filtro muito boa, da URM, assim, eu acho que ele tem para vocês, mas, que vai mostrar os últimos acessados, porque é da vela, e, ou seja, realmente, o que acontece, no meio do offline, se você fazer uma recomendação offline, no meio do dia, no final da noite, você faz esse processo de recomendação, outro dia, já vai estar lá, com as recomendações atualizadas, a depender, logicamente, tem muitas tecnologias, que estão tentando melhorar, mais e mais o desempenho, que eu falei, que eles estão usando clusters, para tentar, cada vez mais reduzir, esse segmento dos usuários, para tirar os usuários, que serão mais que os usuários, e usar esses usuários, vai estar muito mais disponível. Então, tem uma série de bibliotecas aqui, até o Grifo Sul, também, usei bastante, no meu projeto, que é, para poder fazer, os carregados, no meu Premiere, tem umas bibliotecas aqui, que são essenciais, como eu falo aqui, no IPK, que é para o processamento de imagem natural, no Mumbai, também, bastante utilizando, para trabalhar com a utilização, tá? Então, só para me unir, o conteúdo, ela tem uma baixa qualidade, por quê? Porque ela só falta no mercado, ela não vai focar nos usuários, então, a ideia simples dele, é simplesmente, você computar uma similaridade, entre os itens, ou os usuários, né? Nesse caso, você vai buscar itens, que sejam similares a esses, que sejam mais similares, né? E tem a questão, do perfil do usuário, e do perfil do item, então, você não vai ter essa comparação, vai ser simplesmente, pegar os metadados do usuário, pegar os metadados do item, e fazer uma comparação, então, você não vai dar uma consideração, você não vai gostar daquilo, isso é muito bom, é muito bom, certo? Então, é necessário, logicamente, o pré-processamento, né? Nesse caso aqui, você geralmente, você tem que fazer o processamento, pegar um texto, né? Geralmente, quem vai trabalhar com os metadados, vai ter que trabalhar com o texto, então, é necessário ter uma série de técnicas, para poder fazer esse pré-processamento, em geral, isso é um tipo de coisa, mas a primeira relação é essa daqui, então, tem uma biblioteca que eu vou falar, que é o Netro-Level-Egipto-Quinte, o NLTK, que é um pessoal da peça humana, que fez um projeto lá, para fazer esse processo de linguagem natural, tanto para inglês, e tem lá também, é, textos sobre o texto, você tem uma série de coisas, que você pode fazer, análise sintática, análise iléxica, que é possível, o texto sobre o texto sobre o texto, Então, geralmente, os processos para fazer metadados, são esses aqui, você hipocriniza, né? um texto, cada uma das palavras, ela vai ter lá, só sabe o texto, seja uma frequência, ou um peso que você vai definir, você vai ter a questão da normalização, você vai geralmente definir, você vai normalizar, ou seja, distribuir os pesos, para que sejam normalizados, porque não tem OPS, você vai ter a questão dos top-11, para poder tirar as palavras, que são artigos, pronomes, etc, que não são interessantes para o processo de linguagem, de linguagem, e confira o esquema, né? O esquema geralmente é opcional, como se não são, que é o processo de criar, geral radical, de criar a sua parte radical, para criar, vamos dizer, plural, palavra plural, plural descrição, que são, é, que são a mesma palavra, tem semanticamente, mas também, escrito como diferenças, ok? Então, isso aqui é o processamento natural, né? E tem a frutagem por todos, né? Então, você tem lá, a questão das distâncias, 28, a questão da singularidade, essas aqui são as mais clássicas, tá? Tem o cosseno, tfdf, que é, baseado na frequência, e na frequência inversa, essas aqui são duas partes organizadas aqui, por sinal, uma das, vamos dizer, fórmulas-chave, na área de recuperação de informação, então, quem trabalha com a linguagem, vai fazer o busto, então, eu estou dizendo, lunes, e fórmulas, o que eu vou gerar? O cosseno é baseado no, o cosseno, a ideia do cosseno mesmo, tinha sido dois vetores de palavras, então, a gente vai achar que, as palavras são similares, ela tem que ser, o valor do aluno, o cosseno, o mais que o cosseno possível, me garanto, é, vista a frequência, é isso, pode ficar um pouco mais, tá, a frequência é baseada em, ela tem lá, a frequência natural, que é aquela quantidade que eu conheço de palavras, que é a df, e lá que tem a df, que é a frequência inversa, ou seja, a df aqui, é porque se tiver uma palavra que seja muito popular, tá, ela não pode ganhar muito peso, ela tem praticamente nas outras palavras que são muito populares, mas que apareça, poucos documentos, poucos documentos que eu estou interessado, mas que, sinceramente, elas não são tão populares, ela não faz palestra dos documentos, então, essa frequência inversa, tem a nivelar essa questão, porque, se uma palavra muito, aparece muitas vezes, ela vai ganhar um preço muito maior do que uma palavra que apareceu poucas vezes, mas, se um documento, ela não interessa, eu já sei, ela aparece poucas vezes, mas, se específica, tem um valor, assim, pra ter um contexto mais específico, ela deve ter mais valor, do que aquela que, normalmente, aparece um documento. Exatamente, exatamente. Então, a gente vai ter esse preço muito maior, um investidor muito precoce, certo? Tem a clandiana, e a clandiana, é a questão da, essa aqui é a mais simples utilizada, que é pra reduzir a biocionalidade, então, você tenta pegar lá, que isso consegue dar, interlocutado ali, pegar o termismo lá, é a mais simples utilizada, geralmente, tem, os fazer assim, que são muito eficientes, como o TNFDF, e tem o personal, tem o personal também muito utilizado, acho que ele é mais utilizado na literatura, que você, o baseline lá da literatura, o personal, que dá para os dados mais eficientes, como você quer fazer uma recomendação, é o pessoal, não usa o peso, usa o consílio, são bastante utilizados, e até do peso, é a lesão de correlação, enfim, se isso cresce juntos, não vai falar sobre isso, 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 não vai falar sobre isso. Fazer recomendação dentro do contexto, para o professor. Exatamente. Você tem um... Isso aqui é muito utilizado, por exemplo aqui, você tem os acabam arquivos, tem outros, então, uma pessoa que está gostando muito, uma pessoa que está gostando muito, uma pessoa que está gostando muito, e esse aqui é uma nota positiva, bastante positiva, e esse aqui é uma falação positiva. É uma grande similaridade a esses dois usuários. Eu percebo que se o cara dá uma nota muito boa, ou que dá uma nota muito boa, dá uma falação maravilhosa. Eu estava imaginando isso, tipo, pela resenha do livro. Entendeu? Pelo conteúdo, do texto escrito na resenha. É, pode ser também, basear, aqui nesse caso, vai pegar a frequência das palavras. Umas palavras que desaparecem muito comum, tem que ter um jeito pela segunda, e as palavras que tem muito interessante, um tem muitas palavras, outro fala só de sushi, outro só fala sobre churrasco, não tem? Embora tenha um parecido, mas são dois outros. Tá bom? Eu vou mostrar para quem a demonstração aqui, sabe? Eu fiz um pequeno quadro para mostrar a vocês, que eu sou, eu sou o Favon, de um lugar, que eu sou um, lá do, um filiano, eu coloco o cerário, e ele, os exemplos que ele coloca, ele tem que colocar dados práticos, sabe? E eu disse, vou fazer um negócio, um exemplo, que eu fiz fazer isso um monte de noite lá no hotel, que eu cheguei com essa resenha, vou ver isso aqui, eu peguei os followers do Twitter, do Python Brasil, do Python Brasil, e eu fiz aqui um exemplozinho em Python, que por exemplo, dado a um usuário do Python Brasil, ele tem que ficar quem são os casos, são mais parecidos comigo, de acordo com os textos que ele fala. eu peguei lá, os 100, os 100, os tweets de cada um dos usuários, eu cheguei lá rodando lá, eu fiz uns trendzinhos lá, pra acelerar esse processo, mas logicamente, não tava rodando online ali, porque eu fui meio que ele ali, eu cheguei lá, e eu cheguei lá, e eu peguei lá, os 488 followers lá dele, do Python Brasil, e fiz um negócio aqui, com esse velho, rodar aqui, vou até ter um condomínio, porque esse aqui, ele tá aqui, vou mostrar, parece que tem um, um quadrozinho, eu posso depois economizar pra vocês, não tem problema nenhum, por favor. É, a ideia dele é que, eu tô usando aqui, até uma biblioteca, que eu acho que é o, o BancoDB, não é nacional, que já me facilita, porque eles, já cadelas, eles já podem desportar, e importar, os jensões diretamente, como que o jensões, é um dicionário, mais fácil para desenvolver. então, eu vou rodar aqui, tá? A ideia é a seguinte, eu vou conectar o banco, e eu vou pegar todos os usuários lá, com o banco de usuários, e eu vou pegar todos os usuários, que sejam mais similares, e adornesses, que sejam usuários adornesses, que é o, que é o, esse lado aqui. é que vai demorar um pouquinho, assim, eu vou colocar a base do ar, mas esse aqui, se você for rodar alguma máquina, que eu vou mandar, assim, uma solução para criar, você tem que pensar, outras características, uma estrutura mais adequada. Mas é que eu tô olhando aqui, vai passar rapidinho aí, vai mostrar, né, a ideia aqui, ele vai pegar lá, vai usando baseado, aplicando baseado por conteúdo, esse aqui, vai usar baseado por conteúdo, esse aqui, esse aqui, ele vai pegar os textos, vai quebrar todos, toda a informação que vai funcionar no intervície, mais sintrológico, e daí, vai fazer uma similaridade, de vida, e de texto, não atrapalha o texto que eu falei, não atrapalha os textos, 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 para criar os textos, por exemplo, no caso de Dorelis, olha que engraçado, ele deu aqui, ranqueado, na lista, vou colocar aqui, Luciano, que é o Luciano Amarie, foi um dos primeiros, que apareceu com mais similares ali, deu aqui também, o semente, tem aqui também, tem esse semente, 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 tem aqui também o, Trovers, não sei como é, Rafael Costa, o sinal aqui, não foi, eu não fiz nada, não vou manipular não, isso aqui, apareceu aí, eu aí também, eu não ia aparecer não, eu quase me mostrei, é verdade, deixa eu olhar aqui, de um exemplo aí, é pelo volume de informação, ou é pela, pela, pelas palavras, é ingressos, é ingressos, é ingressos, é ingressos, é ingressos, é baseado, na quantidade de feeds, então não necessariamente, se o cara começou a falar, eu sei muito os feeds dele, eu sei muito, mas eu falava de coisas, que não tem nada a ver, se é pelo volume, de palavras, sim é, eu estou usando a frequência das palavras, ingressos, para poder, mais palavras que estejam, nos dois, exatamente, no relacionamento das palavras, que estejam mais aparecendo, no meio dos dois, aí não existe essa singularidade, qualquer palavra, qualquer palavra, nesse caso aqui né, mas assim, o que acontece, esse também é um dos grandes problemas, de ficar de base em conteúdo, porque, você começa twitter, e a gente gosta de pôr inglês em inglês, então aí, pode ser, você teria que ter uma etapa opcional, para traduzir essa palavra, para você, se eu puder limitar o universo dessas palavras, né, se eu puder limitar ali, para Python, sim, com certeza, eu poderia reduzir aqui, eu poderia reduzir o meu domínio, geralmente, a recomendação, quando você tem que ter sobre o domínio, você geralmente, tem uma base fechada lá, de palavras que você ajude, exatamente, por exemplo, aquele me deu aqui, que eu conheço aqui, tem vários usuários aqui, o Marcel, o Luciano, não, deu eu, o Luciano, deu o papel, o Alec, tem vários usuários, e, tem um número que tem, esse número aqui é assim, na verdade, é um grau, maior, 0, mas é 1, é 0 a 1, e, não, mais é 0 a 1, a soma não tem, que dá 1 não, é cada um. Não, é muito difícil, geralmente, muitas palavras, português é uma número tão complexa, que isso não vai conseguir, chegar no nível assim, só se for falando, então, vai ter, muitas palavras de espécies, Então, eu vou entender se geralmente esse trabalho é 0.4, se o cara atingiu 0.4, se você considera o inicial. É, porque a comparação se tem na base... Porque isso é fundamental pra gente, pra gente determinar exatamente a maior similaridade com o seu quadrão. Com o quadrão, o devor, exatamente. E qual é o seu terço? Se o cara atingiu 0.4, com certeza, é similar. É, tem geralmente assim, o prefeito é o mínimo, mas geralmente, na base do... Mas, veja, depende do mínimo de domínio, né? Se a gente fechar o domínio, cada vez aumenta o grau do domínio. Se a gente fechar o domínio só sobre o concurso. A pessoa fala sobre o valor do concurso, a diferença é que esse grau se fica maior. Se a gente dirigir é um dicionário, é um level of words, é um dicionário de palavras. A gente pode usar as palavras que aparecem em todo o mundo, pra usá-las como filtro, né? As que mais aparecem. Pode ser também que usá-las. E pega um... Principalmente quem trabalhou com uma mais de 5 minutos, quem trabalhou em projeto, aí... Nessa questão, você pega as palavras mais... Assim, mais importantes que mais aparecem. É o padrão, né? É, que é o padrão. Pode ser também que usá-las. Então, a série de técnicas de pré-processamento. Se esse é um técnico de pré-processamento, pra gente melhorar. E passar a recomendação do governo também. O padrão, como você vai fazer sobre a torçamento. Pode torçar a língua, né? Certo? 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 Então, a arquitetura colaborativa aí, né? Então, você... Essa eu falei do conteúdo, né? A arquitetura colaborativa vai comparar a similaridade entre itens e os usuários, né? Ou seja, ele vai comparar os itens e os usuários e vai filtrar para aqueles que os usuários já avaliou. Ou seja, aqueles que os usuários já avaliou, ele não vai querer saber que ele já sabe. E a partir daí, pega o restante, né? E considera lá, em questões como, por exemplo, o número de vezes que cada ida é aprovado pelos usuários, né? Esse aqui é muito utilizado pelo Facebook. E aquele, eu gostei, eu gostei. Então, é aquele ali que tá usando o aplicativo de colaborativa, né? Esse usuário gostou daquilo. E eu gostei também. Então, traz coisas que o usuário também gostou pra mim. Que eu posso acertar um grande áudio. E nesse aqui eu vou mostrar. Ok? Logicamente, ele... Vou falar aqui embaixo do Facebook. Porque você teria que fazer muito mais coisas do ar, né? Mas é a ideia deles, é o que ele tivesse. Tem a caixa das notas, né? Que é o que é o mais clássico que tem hoje na literatura. E é o que é o mais usado hoje nos sites. Que é aquela questão que você dava pra gente ser vindo. De uma assim ser vindo. Então, aqui dali é uma nota. Porque o que você tá usando aqui dali? Ele pode ser utilizado e pode gerar a influência. E tem também já coisas assim. Que você usa uma análise infinita. Que você pega o texto e verificar o quão positivo é o que você tá falando aqui. E dali gerar uma nota de influência. Tem a questão da popularidade do nível, né? Que é muito popular, né? Então, como eu falei, né? A similaridade entre os índios e os usuários não alião. Os índios que eles avaliaram. Por exemplo. Eu peguei esse exemplozinho aqui. O segundo exemplo que eu fiz. Eu também fui fazer um problema. As pessoas que tivessem assim, né? A maravilhidade. Foi pegar... Peguei o site de conta coletiva. Que tem aqui em Curitiba. Vai junto lá. Tem um site com busca. Eu trago ele lá. Pra pegar algumas ofertas. Que tava um monte aqui. Se não tem que pegar um monte lá. Pegar alguns usuários aí. Usei alguns usuários aí. Né? Algumas usuários aí. Né? E a ideia aí lá também pra gente. Algumas usuários. Eu peguei. Costurei. Logicamente. 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 Então, a gente construiu uma pequena coisa. Uma matriz de usuário com índios. Então, cada um avaliamos os índios. E é um dos índios que jogam no fundo. Que eu não fui. Eu não avaliei. Vou tentar nascer. Você não tem que pegar um passeio. Né? Então, qual a ideia? A minha ideia aqui. É poder prever. Por exemplo. Como é que eu vou gostar dessa técnica de automação aqui? Como é que eu vou saber disso aqui? Como é que eu vou usar isso aqui? Tá? Baseado nessa coisa que eu tenho aqui. Vejo que agora eu vou usar não mais o conteúdo. Estou usando agora as minhas. Ou seja. Processo colaborativo. Ok? Ou seja. A ideia aqui. Nesse caso aqui. O que eu vou usar por item. Ou seja. Vou usar a quantidade por item. Nesse caso aqui. Vou pegar e comparar. Item. Esse item aqui. O que eu quero. Comparar com cada um desses índios. Dessas outras colunas. Veja que agora eu vou usar. Agora a questão das notas. Tá? Então, se notas. Se as notas foram positivas. Muito altas. Comparação a essa daqui. São esses usuários aqui. Fazer. Se esse usuário gostou muito desse tipo. E esse tipo aqui. Então vamos ver aqui. com ele bem parecido em relação a magnitude das novas. Se ele gostou mal, se ele gostou bem daqueles itens em relação a cada um desses itens aqui. Comparar pra exemplo, isso aqui, por exemplo, Oswaldo gostou, deu três, que é mediano, então ele deu três aqui também que é mediano. Então, quantos similares são em relação a essas novas, certo? E, baseando isso aqui, eu faço essa, basicamente vou mandar aqui, mas, resumindo, ele faz essa similaridade, veja que eu já pego aqui, por isso, e faço uma normalização, né, pra que fique de zero em um, é sempre importante você fazer essa normalização, né, pra tornar o seu poder ficar bem, você saber qual é o mínimo, o máximo, o máximo, a finalidade, o mínimo da finalidade, então normaliza de zero em um aqui, né. Nesse caso aqui, como é colaborativo, uma das técnicas bastante utilizadas é o KNN, que é uma técnica de aprendizado estatístico, que ela consegue pegar, porque eu não vou pegar agora, eu não vou pegar todos os itens, tá? Esse aqui é bastante utilizado pelo Amazon, vamos fazer as suas iniciais. Ele não vai pegar todos os itens pra comparar item a item, ele vai pegar só o KNN, então essa é a ideia do KNN que ele consegue pegar só apenas. KNN, os itens mais similares, nesse caso aqui, eu removi aqui esse aqui, esse eu escolhi meu K aqui igual, é esse, ok, e o meu, eu mesmo compro, por exemplo, você tem uma, tem a relação aí, eu mesmo, que é uma outra massa, certo? E daí, eu faço um cálculo, esse daqui mesmo, cálculo aqui pra calcular a singularidade entre os itens e os usuários. então, eu compro aqui a comparação, eu tenho lá, aquela lista dos, 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 dos carnívoros, né, que são os mais, que tem o maior grau sem gravidade, e faço aqui baseado na nota sobre o que eu dei em relação a esses itens aqui, certo? Então ele vai fazer lá uma média ponderada, né, essa aqui é a forma do KNN, que é uma média ponderada, os gerentes aqui, e ele deu no final uma nota, normalizando o plano 5, né, que é de 0 a 5, ele deu uma nota de 0.3, ou seja, essa oferta aí, é uma oferta já interessante, porque 0 a 2 é considerada como se fosse, assim, na literatura, é possível, né, 4 a 5, 1, 3, é uma nota 2, ou seja, é uma recomendação interessante, é até um bar, oferta aí, de camarão aí, que tem aqui no coletivo, ou seja, é uma oferta que eu poderia ser interessante, né, sabe, se eu compro o coletivo nos Estados Unidos, eu acho que é uma coisa assim, lá pra fazer, e tem um âmbito da cor de pessoas comprando, a tendência agora é começar a fazer ofertas ou para sinalizar, isso aqui é um exemplo simples, tá, logicamente, que não começa a ficar assim, aí eu fiz uma pequena demonstração aqui, usando esses dados aí, novamente, eu uso um botuzinho de pontos aí, aqui foi mais rápido, né, você foi mais rápido, porque aqui eu já usei o KNN, teve uma base também, minha menor, eu usei o celular de computador, então, por exemplo, aqui que eu não vou pra enxergar, mas por exemplo, ele me recomendou aqui, por exemplo, me deu quatro e meio, pra um rodízio complexo, se eu filmar, não veio ficar mais nada, vai ser muito bom, isso aqui é muito bom, eu vou mostrar bastante, né, me deu quatro, ele disse que eu vou mostrar, eu dou nota 4, pra um item capilar, igual é o cabelo, mas eu dou nota 4, normalmente, pessoas que tem hiperfísico, a mim, também usaram esse aqui, como você tem que ver, eu tenho essa recomendação, ele também deu isso aqui, come-se e bebe, se eu não puder dar café, tem nota 4, né, eu vou preferir isso aqui, eu vou pra comer, com certeza eu vou. Eu comprei a mim, é isso aí, isso aí, mas ele disse que eu moro, eu gostei, certo? Então, como avaliar e apresentar, né? Então, como é que ele é apresentado? Ele, geralmente, né, quando são apresentados nas perpasso web, você gera essa lista de recomendação, geralmente você vai ver lá muito os websites, né, os mais tarde, ou os mais sobre esse artista, os usuários, os mais sobre esse livro, né, alguém dissimilar você também gostou disso, então, esse tipo de recomendação, como ele gera lá, ele vai mostrar os livros e geralmente bota um texto social, para que você tenha ideia do por que você entrou em biblioteca, e por que você tem essa lista de reformação, né? Já que você escutou essa música, pode ser que você escute essa, né, que a estabilidade definitiva está lá. Então, eu acho que ele usa muito essa combinação de fitragens, colaborativa e conteúdo. Então, ela tenta pegar o gênero, o usuário, o gênero da banda, a gente entra na música, e compara também com outros usuários que vocês, são amigos de vocês, tanto que ela vem com a cara, a gente só se trabalha. Não sabe... A gente não sabe, mas de pessoas que também... Tem tudo, é, exatamente, aquela questão da fitragens, que a gente pode colaborar com o usuário, né? O usuário gosta daquele livro também, né? Então, escutem a música de artigos similares, que esse aqui é um vídeo que eu uso, você já sabe que esse aqui tem ideia, mas aqui não tem muito, né? Também tem muito, esse aqui tem muito, comprar muito isso aqui na internet, esses dois vêm juntos, né? Então, já tem um cara que comprou um produto, comprou outro produto, aí ele já vai saber também, logicamente, baseado em como você tem essa informação aqui, né? Pode usar essa informação pra não gerar a diferença. Não tem muita coisa que você pode utilizar, né? Sérgio, mas como é que eu vou saber se a recomendação é boa? Como é que eu vou saber? Geralmente, a base, né? Você tem a base pra você gerar a lista de recomendação, portanto, você vai fazer um processo recomendativo, não saber como é que eu vou avaliar uma recomendação, geralmente, você tem o processo de treinamento de teste, tá? Essa é bastante pesada em técnicas, na área de migração de dados, na área de cobrados, que você trabalha na estatística. Geralmente, tem uma questão de treinamento, né? Que é um de dados que você já sabe, anota, que você vai receber, a nota esperada, né? Eu espero que essa nota venha com esse novo. E tem os testes, o teste é um grupo de dados separado, que você vai avaliar, né? Se você quiser aquele, em relação que você fez da outra maneira, aqui você já sabia da outra, que teste vai verificar se foi boa, geralmente, né? Essa divisão, geralmente, fica de perpenta, de perpenta, de perpenta, de perpenta, de perpenta, de perpenta, tá? Aí, os testes utilizados pra avaliar, tá? Mas, na literatura, usam muito o LUT, o InSprite Errol, que é o LUT, o remédio quadrado, tá? Eu pego o esperato, menos o real, e divido lá a média de perpenta, eles são mais próximos, tá? Mas, tem outras moedas também, muito utilizadas, hoje no literatura, eu fiz até por cima uma bibliotecazinha, que é o Bytex comigo, e eu fiz uma Puba Rock, Puba Rock também é uma medida, também, de você verificar a separabilidade dos dados, ou seja, saber a sensibilidade, a sensibilidade, ou seja, verificar o quão os dados são, os dados que você tava mandando, em relação ao que ele esperava, é bom ou ruim, então, tem essas duas medidas aqui, e a tendência é que, quanto mais próximo aqui, do mundo aqui, melhor, tá? Tem o ranking do quinto, também, que vai modificar a autoridade do ranking, baseado lá, com uma média da variabilidade, um a cada item, é importante, e também tem o F-measure lá, que é o F-1 também, com a restrição patrística, que vai modificar a questão da precisão, né? e que vai mudar, se o gás realmente tá acontecendo, o que você precisa, tá? Os remontos em Python, eu gostaria de, colocar uns aqui, né, especificamente, tem que compareça, eu não se acoltei assim, talvez por quê? Por isso que eu fiquei meio preocupado, porque eu não encontrei numa biblioteca tão assim, com a mosa, com Python, que não pode fazer uma recolhação com o outro. O único que eu encontrei lá, foi o PySuggest, o pai de dificuldade só colaborativo, tá? Ela tá desde 2007, ela não me encheu lá, uma anomia, mas desde 2007, ele fez um uso de biblioteca lá, chamada Suggest in C, fez um lábio em Python, chamada Suggest in C, que é importante, como você falou, a recomendação, também usa muito, para fazer o circuito de propriedade, o cálculo de uma crise é, geralmente, adicionado. Né? Então, ele usa o lábio Podem C lá, e chama Suggest in C lá, Suggest in C, tem esse projeto aqui, o PyFixx, que foi um modelo que ela fez lá, o pessoal fez lá, pra poder, fazer uma competição, do Netflix, eles fizeram algo ali, em PyBase, pra você também poder, gerar lá, onde alguém tem integração, serve mais que um template, assim, inicial, pra fazer a integração, tem esse aqui que eu ia falar, que é o SBD, né? Uma técnica de faturação matriz, que também usa o PyB, exativamente, pra fazer, o trabalho no PyB, como você falou, trabalha com raio de média e tal, então, é recomendadíssimo, também usar, um PyB para esse processamento e recomendação, né? Também como o projeto dele, nós vamos ver. Achei. Tá vendo? Tá. Depois, alguns bibliotecas, né, que são extremamente importantes, né? Tem um PyB aí, como eu falei, uma matriz, que também falou aí, vai utilizar muito essa questão de matriz, entre usuários e itens, e itens, e itens, né? Otimização, sem dúvida nenhuma, o pessoal muito utilizando, com certeza, aqueles grandes projetos, né, normalmente, mas eles usam o PodC, né, se não tem que dispensar uma caixa da C, é assim, agora, ele tá focando no desempenho, tá focando mais na qualidade da computação, mas, sem dúvida nenhuma, a estabilidade é extremamente importante o que você pode fazer na computação, principalmente quando você trabalha com milhões de usuários, né? Não tem essa questão da otimização, né? Tem essa biblioteca Cycle, que é, você permite integrar facilmente, sempre, né? Construindo a linguagem de sempre, de outro país. Linguagem natural, também, é importantíssimo, principalmente, que a gente trabalha com o digital de base de conteúdo. O NMPK, uma excelente ferramenta, o PlaySource, que tá sempre atualizada, tem muita coisa boa lá, que você já pode utilizar. Algumas técnicas ou não, você tem que fazer na mão mesmo, por exemplo, como assim. Também, da parte do processamento, inclusive do Twitter, tem que fazer, porque é um, tem arroba, tem um status, eu tenho que fazer em biblioteca, não é possível. Então vai para você, coisas mais simples que você tem. Steam, já tem algoritmo de Steam, como que lá você utiliza, algoritmo de normalização. é Empreis. Mas tem lá também uma base.q, tem uma base.q, na Polícia de São Paulo, em 95, um MTK, que você pode utilizar lá, vai dar uma base.q. É legal mesmo. Tem um, lógico, eu também tenho um instrumento aqui, que é o mapReduz. É pra fazer o macro-retuação distribuída. Então o db, que tem um Python que tem um Python. Você pode também utilizar isso aí pra fazer, já tem a vantagem que eu sou o banco da zona nacional, e também pode utilizar esse questione do MapReduz aí. Por isso não quem usa o db, a PopFoSquare, a gente usa o chataco de análise de atualização, então a gente tem o mapReduz pra fazer também o check-ins. Nas minhas contribuições, eu estou trabalhando, essa aqui entra a visão que está mudando, eu estou trabalhando lá na parte de baixo, na parte da API, que o mestrado está envolvendo aí, em cima do Twitter, estou fazendo recomendações sociais em cima do Twitter, a ideia aí depois da parte do meu doutorado, está com uma recomendação já usando um bom dia, a ideia é poder recomendar índices em cima do Twitter. Então, eu peguei lá, por exemplo, uma base no escudo, se você quer dizer, pessoas que estão escutando com as redes sociais do livro, os usuários estão postando muito no mundo lá no livro, analise livre, já vai lá, o celular, eu estou trabalhando essas informações, tem uma base, é essa informação que vai tentar gerar uma recomendação assim desses conteúdos, ou seja, se eu li um livro tal, e um usuário que eu conheço ele também tem um livro, tem um livro simulares, a minha técnica está sendo baseada nisso, aí eu estou construindo, o que eu não construí, a minha técnica envolve, desenvolve uma aplicação de ação de dados, é uma técnica, é passar o presidente para celular, então a gente está fazendo isso assim, para multiplicar essas instituições, aí eu tento fazer uma aplicação para pegar uma base no escudo, tem uma base assim lá e eu construí uma aplicação lá, para gerar o celular, e tem uma questão de desempenho, de localização, eu estou amabilhando isso aí, né, tem minha tendência de defender agora em junho, certo? Então, não vai sair da minha cara aqui, não está pronto aí, mas eu já tenho ciência também, e logicamente minha parte aqui, com essa permissão do mestrado, vai ser mais na parte da API, agora, na acumulação do queixo, certo? Os trabalhos futuros, né, eu tenho um trabalho de uma empresa, a Olímpia, a gente está fazendo uma rede social com conselhos, ela também é em Pipe, a gente trabalha com Pipe, Jango, tem tantas tecnologias e buzzwords ali hoje, a gente trabalha com Amazon também, a gente trabalha com Amazon, né, se acessar o atrapassar.com, e a gente está trabalhando aí para fazer a recomendação de vídeos, a gente trabalha com vídeos novas, conteúdos, usuários, então, a gente está fazendo uma aplicada, essa recomendação que seja também da rede social, ou seja, tem muito trabalho para fazer, né. E como eu estou estudando, né, meu doutorado, eu prefiro trabalhar nessa parte de reconhecimento, recomendação de conhecimento, ou seja, recomendações de especialistas, a partir de uma coisa mais estudante social e também, o que eu tenho no P.U., né, é uma coisa que eu tenho interessante estudar em algumas áreas aí, que você também sabe que vocês colocam, e também eu gosto de pensar, né. Eu estou com uma contribuição aí, visto que eu fiquei pensando, estou assistindo um trabalho ali nessa área de recomendação, então, eu decidi fazer uma também contribuição a pessoas, comecei a construir, para o início, eu estou passando de biblioteca, que eu tenho um mestrado para lá, é uma biblioteca que eu chamo de Cribe, da Cribe, da Cribe, com uma metadeira na Cresta, é uma biblioteca que traz uma recomendação, que, por sinal, essa biblioteca, eu me esperei muito com uma biblioteca com um pessoal, que é chamado Teste, que é feito em Java, e o pessoal fez em Teste, e acabou sendo, o pessoal do Apache lá, do Marralto, perguntei o Teste, e mudou lá no Progresso, do Marralto, porque hoje é um Progresso de Java, e o Marralto já está ensinando em Morraduque. Então, para ver, você decidiu o P.U., com o Apache, com o Tegrado. Então, a minha ideia também é assim, começando de baixo, assim, fazendo pesquisas pequenas, mas na filtrada de colaborativa, no Curitiba, para começar, acho que é muito interessante. Atualmente, tem mais eu e mais três pessoas, lá, que estão mexendo nesse projeto, mas quem quiser contribuir, não é para o pessoal, se for lá, aberto, baixado, certo? Certo? Alguma dica, né? Eu trouxe um livro aqui, quem quiser começar a estudar isso aí, tem esses dois livros aqui, que eu acho que são sensacionais, mas esse cara aqui, do TecTob Cenário, o livro Programa Colectivo Intelligence, que você vai conhecer, em Python, e tem esse programa aqui, só tem Java, tá? Mas eu queria te dizer, porque é interessante pra caramba, que é o Colectivo Analytics, também, tá? E, se vocês quiserem estar por dentro, porque está contacionada a recomendação, sempre que olhem nesses sites aí, TecTob, as startups diretas, que saem sobre recomendação, livro Lightweb, também. Né? Algumas conferências aí, recomendadas, né? Então, você não tem que dizer também, sobre literatura, o estado da arte, tem algumas conferências, que não saem nenhuma, na área de recomendação de dados, em especial, a CNXC, que é a principal hoje, na área da recomendação, que você vai assistir as coisas vozes por lá. Né? Então, eu gosto de colocar esse lado aí, que eu acredito assim, quando é que a gente está tudo, e onde está inserido em tudo isso? A gente hoje, uma ediçãoção, que é uma edição, que é um bom banco nos Estados Unidos, que também é um sistema de recomendação, e eu vi lá, essa população inspirou muito, porque a gente está no meio de tudo, a gente está no meio de tudo, a gente está no meio dos usuários, itens, cofetas, produtos, né? Aí, no final, a gente está aqui, no meio disso tudo, a gente está aqui, no meio disso tudo, a gente está aqui, associado a cada um desses exemplos aqui. Esse é o nosso interesse, que eles é o objetivo. Então, eu espero que tenha ajudado vocês, eu acho que também, os exemplos impactos foram mais simples, mas, se quiser, a gente pode fazer coisa de dia a dia, tá? Esse é meu e-mail, pelo Twitter, valeu pessoal, obrigado aí, e só aberto a minhas. Aplausos. Aplausos. E aí